Não deu certo comigo, não dá certo com ninguém Simbora sim Ei, por que tá me ligando em plena madrugada Se entre nós dois não existir mais nada Quer fazer com ele o que fez comigo Ei, será que você não consegue ser fiel Tá falando comigo dentro de um motel Enganando ele como me enganou Não vai ser dessa vez O que vai fazer com ele o que você me fez Por favor me escute logo de uma vez Seu amor é um mundo de ilusões Brincando, brincando com dois corações Será que dentro do seu peito não tem coração E a sua cabeça só pensa em traição Sai pra lá com esse seu amor bandido E me traiu com ele, quer trair ele comigo Você não sabe dar valor Agora perdeu meu amor E vai perder ele também Não deu certo comigo, não dá certo com ninguém Agora perdeu meu amor E vai perder ele também Não deu certo comigo, não dá certo com ninguém Boteco do Gustavo Lima Não vai ser dessa vez O que vai fazer com ele o que você me fez Por favor me escute logo de uma vez Seu amor é um mundo de ilusões Brincando com dois corações Será que dentro do seu peito não tem coração E a sua cabeça só pensa em traição E sai pra lá com esse seu amor bandido E me traiu com ele, quer trair ele comigo Você não sabe dar valor Agora perdeu meu amor E vai perder ele também Não deu certo comigo, não dá certo com ninguém Agora perdeu meu amor Agora perdeu meu amor Agora perdeu meu amor E vai perder ele também Não deu certo comigo, não dá certo com ninguém Quem gostou faz barulho, São Paulo O teco do Gustavo Lima Agora perdeu meu amor Agora perdeu meu amor Obrigado.